E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Skyblocks. E aí galera, se vocês não sabem, se vocês não estão entendendo nada, vocês caíram aqui de paraquedas. E essa é uma nova série do canal, tá? Se vocês não viram o meu primeiro episódio, vai tá aí no canal. E eu vou tentar deixar aí na tela pra vocês e na descrição, beleza? Então, é nóis galera. Então, na outra série a gente já fez... no outro episódio, na outra série... Na outra episódio a gente fez dois desafios, tá? É, dois desafios aqui do mapa. Que foi criar esse geradorzão aqui, muito doido, mano. E criar essa casinha aqui, tá? Deixa eu só baixar o som do meu Minecraft. Não, deixa assim mesmo, deixa eu não logo, é boa. E aqui, e fizemos nossa casa, né galera? E aqui também, eu peguei algumas mudas de árvore que tem aqui e eu plantei aqui, galera. E nasceu, acaba nascer essas árvorezinhas. Então a gente vai ter que pegar, tá? E nesse episódio a gente vai fazer o que, galera? A gente vai fazer uma fazenda de melão e de melancia, tá? Eu acho que eles vão ter por lá, porque aqui não tem. Então a gente tem que ir pra aquela próxima ilha, dar uma explorada lá, tá beleza? Então, eu já peço pra vocês que já deixam seu like também, pra dar aquela força. E é nóis, né? Eu tô com pouco pedregulho, sim, galera. Eu tô com pouco pedregulho, porque eu cresci aqui, ó. Vocês podem ver, né? Deu uma crescidinha básica aqui, né? Mas vamos pegar aqui nossas madeirinhas. Vamos pegar aqui essas madeiras insanas, né? E vamos quebrar isso aqui pra gente pegar mais mudas, porque a gente... Se não, a gente vai ficar sem árvore, né? E ficar sem árvore não é legal. A gente tem que ter árvores e mais árvores e mais árvores. Eu tô gostando muito de gravar essa série, tá? Beleza, pessoal? Então, se você já deixa aquele like pra dar aquela força. E é nóis, galera. Pra essa série continuar, que eu... Quero que tenha muitos episódios dela aqui, tá? Vocês estão se perguntando também, cadê o Domador e Beauty City. Bom, galera, vai voltar e eu trazer o meu canal. Só o Beauty City dá um pouco de trabalho pra gravar, né? Mas o Domador eu vou voltar a trazer, beleza? Mas é nóis, né? Vou plantar aquilo ali. Essas mudas aqui não vai... Acho que não vai nascer, velho, aqui, tá ligado? Essa pode nascer, mas aquela acho que não. Mas eu vou colocar o baú aqui também, né? Tá, gente? Guardaram aqui. Vamos fazer o quê? Vamos pegar essas paradinhas aqui. A gente tá com 45 madeiras. Eu acho que eu vou levando em pedra, mano. Eu vou ter que pegar a pedra pra ir pra lá. Porque eu não quero ir com as madeiras. Porque madeira é essencial, né? Pra gente fazer vários itens aqui. Então, não quero gastar nossas madeirinhas. Vamos pegar aqui e esperar essa arvorezinha aqui, né? Mais uma vez. Vocês podem ver que tá tudo no máximo. As configurações aqui no meu Minecraft. Sim, galera. Não tá lagando tanto, mas meu Minecraft... Eu decidi colocar no máximo aqui pra ficar bonito, tá? O jogo tá a 30 FPS, mas sem tá isso no máximo chega a 100 e poucos FPS, por aí. Mas eu sei lá. Deixar pra ficar bonitinho aqui o nosso jogo, né? Então é nóis, né? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Pra quem gravava a o quê? A 10 FPS, a 16 FPS. Isso aqui, mano, é PC. É PC do Venom, tá ligado? Que era que eu não partendo. O machado, né? Ai, caraca. Vamos pegar isso aqui. Oh! Beleza, né? Boa, galera. Isso. Vamos botar aqui mais uma. E beleza, né? Bom, a gente já tá com mais algumas madeiras. Caraca, um pack. Então a gente vai de madeira mesmo. Dá pra gente ficar pensando em pegar pedras e pedras, né? Eu vou fazer uma só. O ponte, tá? Porque, caraca, já tô ficando com fome. Vamos pular aqui, porque a gente não tem comida ainda, né? Vamos pular aqui pra gente suicidar. Pra gente não precisar ficar com fome, morrer de fome, né? Mas eu vou fazer uma pontezinha aqui de madeira, assim. Depois, sei lá, eu troco por pedra. Ou então eu troco por madeira. Ou então eu deixo a sumir, né? Porque não é a vida louca. Não é a vida louca? E é nóis, né, galera? Então, pessoal. Vamos chegar lá rapidão, né? Boa, galera. Chegamos aqui com sucesso, né, mano? Chegamos aqui e ainda ficamos com duas madeirinhas. E, ó, como eu falei, aqui tem melancia e tem essa semente de abóbora aqui, né? Como é que porta melancia, mano? Complicou, né? Vamos quebrar isso aqui. Vamos dar uma explorada aqui pra ver o que é que tem aqui embaixo, né? Acho que não vai ter nada. Ai, caraca. Relaxa, filho. Eu não vou pegar essas obsidias. Não sei o que vai servir, né? Mas é bom a gente guardar. E tem essas terras aqui. Eu vou pegar aqui essas terras, mano. Eu vou pegar essas terras tudinho. Porque a gente bota lá perto. Não fica precisando vir pra cá, né? Ai, car... É. Ih, burrice, né? Ih, burrice. Pelo menos pegamos 10, né? Caraca, mano. Eu sou muito burro, né, velho? O que a gente não sabe? Que se tirar uma parte além da bagulha, o bagulha vai cair, né? Só eu, né, mano? Só eu que faço essas cagadas, né? É, mas... É, eu vim ainda olhar se tá aqui, né? Ô, já tem. Ô, já tem. Ai, meu Deus do céu. Essas madeiras vão ficar aqui, mano. Você tá de sacanagem. Eu já fui pra mim fazer aqui. Eu perdi madeira, meu. Mas já aqui, gente, já tá aqui, né? Aí eu já ia fazer... Ai, nossa, mais uma arvorezinha. Eu já ia fazer a burrice de colocar ali, né? Eu vou colocar onde, mano? Onde que eu vou colocar esses bagulhos, velho? Boa! Eu já tive a minha ideia. Aqui. Sei lá, vai que a gente precisa plantar alguma coisa? Ou, bota aqui, né? E pronto, galera. E pronto, depois a gente vai crescer isso aqui mesmo. Então, não vai fazer tanta diferença. Bom, eu vou precisar mais de um machado. Essas obsidians aqui, né? Vou precisar de mais um machado, sim, galera. Tem três pedregudos aqui. Eu vou fazer um machadinho. Aqui, beleza. Vamos fazer aqui mais um machado, né? Que a gente pega aquelas árvores que acabam de nascer. Depois a gente faz a nossa plantação. Sim, galerinha. Nossa plantaçãozinha, né? Vamos quebrar aqui. E boa, galera. Espera agora. Isso, cara. Vamos ficar quebrando isso aqui, que é chato, né? Vai caindo. Aí vocês podem ver, né? Vai caindo. E beleza, né? Então, é só. Eu queria uma cama, velho. Eu queria uma cama insana, né, velho? Deixa esse baúzinho aqui. E a gente tem que fazer agora uma inchada, né, mano? Caraca. Ah, eu pensava que só tinha duas, três pedras. A gente tinha nove. Caraca. Vamos colocar esses parados aqui, né? E é nóis. E o que é que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que arrumar água. Ah, galera. Eu já sei como eu vou plantar isso aqui. Eu já tô ligada até como eu vou plantar isso aqui. E aonde é que eu vou plantar? Aqui, de lado, velho. Aqui, ó. Beleza, velho, galera. Eu vou ter que quebrar isso aqui. Tirar isso aqui aqui. Isso aqui também daqui. Que eu vou plantar aqui, velho. Os bagulhinhos. É, aqui não chega água, velho. Não chega. Chegou. Tá molhando, velho. Que sorte, né, velho? Que sorte. Boa. Plantamos aqui. Como é que... Mano, como é que plantamos assim, velho? Aqui. Boa. Caraca. Boa. Plantamos. Já fizemos nossa plantaçãozinha aqui. Não tá tão aquelas plantações perfeitas, né? Mas não tá as plantações perfeitas. Mas é nóis, né, galera? É da de boa. Vamos lá. É... Vamos quebrar isso aqui. Aham. E agora a gente tem que esperar só nascer, né? A nossa plantaçãozinha aqui. Vamos ver... Deixa eu dar uma olhada qual mais o objetivo que tem, né? Um dos objetivos é plantar cana-de-açúcar. Mas onde eu vou arrumar cana-de-açúcar? Sério? Boa. E aí agora, mano? Como é que eu vou arrumar esses bagulho de cana-de-açúcar? Sei... Por que não tem esse negócio de cana-de-açúcar aqui? E era... Outros negócios, mano. Sério? Ah, agora complicou, velho. Complicou. Vamos... Ai, cai. Parabéns mais uma vez, cara. Você é demais, mano. Caraca, agora eu fiquei confuso, mano. Como é que é? Esses matem vai ter que nascer, velho. Os filhos, vocês não vão nascer mates. Tem que nascer mates. Matem-se. Matinho. Matinho, matinho, né? Ahn... Deixa eu ver com mais alguns objetivos aqui, né, galera? Ahn... Proverso... Uma fornalha. A gente tem que fazer fonte de água infinita. Mas como é que eu vou fazer fonte de água infinita? Se eu só tenho essa água. Ixi. Ixi, galera. Complicou, velho. Aqui o bagulho. Fazer uma fornalha é GG, né? Deixa eu pegar aqui... A nossa picareta, né? Não, agora eu confuso. Ficou confuso, mano. Esse bagulho aqui. Ficou bem confusinho, mano. Agora eu fiquei confuso, mano. Isso aqui é sério? Ai, caralho, velho. Eu odeio esse gerador. Por que minhas pedras? Eu tô com quantas pedras, mano? Não existe mais uma. Boa. Vamos tudo pra fogo, tá ligado? Pra lava. Então, é, né? Boa. Ficou mais uma aqui. É oito só. Vamos colocar aqui em cima, né? Boa. E já fizemos mais uma fornalha. Aê, galera. Agora eu tô pensando como é que eu vou fazer o bagulho de água infinita, mano. Aqui. Eu não vou quebrar aquilo ali, porque senão eu posso perder meu bagulho. Não. Será que se eu quebrar pra cá? Mas não vai ficar infinito, tá ligado? Não vai ficar, mano. Nem é melhor nem tentar. Deixa eu só fechar, né? É, galera. Eu vou tentar ver aí algumas coisas na net, né? Aí no site aí do mapa. Beleza. Depois. E nos próximos episódios a gente vai ter que descobrir, mano. Por que eu quero pensar que se tem que ficar plantado, né? Mas esse foi o vídeo. Ei, caraca. Olha pra cá. Mas esse foi o vídeo, galera. Foi meio pequeno. Foi tão grande, né? Mas se você gostar, deixa seu like aí. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Velho. Mano, só de um vídeo eu já morri quase. Eu acho que quatro vezes. Caraca. Mas deixa seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Segue o Twitter e Instagram. E contando sua fanpage.